Aceite que você não está pronto. Seu pai acha que você está perdida, mas você precisa mostrar que está pronto. Eu vou arranjar um trabalho para mostrar que eu dou-se em conta das coisas sozinha. E aí, o que você está pensando em fazer? O Hotel Maia Eco Resort está contratando jovens com ou sem experiência. Pelos meus cálculos, as possibilidades de acontecer algo na estrada e no hotel... Silêncio, Sara. Aqui é a Vila Biguá, é onde moram os pescadores da região e também vários funcionários lá do Maia. E aqui, quando chove muito, esse rio calma, sobe bastante. É que a construção da areca foi feita de maneira totalmente responsável e regular. Eu paro para pensar o que vai ser da gente quando você tem que ir posterior. Eu já tinha falado sobre o jogo do contente antes. É sobre confiar. É, gente, vai ser incrível. As Aventuras de Poliana, 30 de novembro, nos cinemas.